Esse é o filtro de ar da secadora Barastemp Inteligente. Ele está bastante sujo, como dá para a gente perceber aqui, tem muita sujeira nele. Vou dar uma pausa, já volto com ele aberto. Essa é a parte de trás do filtro, essa é a parte da frente, como eu tinha mostrado, essa parte de trás, vou te dar uma apertada aqui, ele tem umas aletas, no qual ele vai se soltar dessa parte. Isso tudo aqui é sujeira. Isso aqui é sujeira. Isso é da roupa, então se o filtro de ar estiver sujo, como esse daqui, a secadora passa a não secar mais a roupa. Isso são fiapos das roupas que saem. Está aí, olha. Esse é um dos motivos, ou o único motivo, que a secadora deixa de secar a roupa. Outro motivo pode ser por conta do termostato. Se ela não estiver fazendo ar quente, ela também não consegue secar a roupa. Então ela está fazendo ar quente. O problema é que o ar não sai. Se o ar não sai, não consegue secar. Uma vez limpo, encaixa-se novamente as partes e dá para perceber. A gente consegue até perceber o outro lado aí, que é em cima da própria secadora, que o filtro está limpo. Essa parte de trás aqui é uma redinha, onde fica preso. Essa aqui é a parte que entra em contato com a roupa. E aqui, novamente, mais uma vez, que impede do ar sair da máquina e secar a roupa com eficiência. Tá bom? Fica a dica aí, como limpar o filtro da sua máquina secadora de roupas Brastemp Inteligente.